Bom, eu vou fazer duas perguntas em uma, né, primeiro para o deputado Daniel Silveira, o chat quer saber se o senhor vai se candidatar ao Senado, e depois da sua resposta eu faço a minha pergunta para a deputada Zambelli. Claro, Ana, primeiro prazer, você sabe o que eu penso a seu respeito, aí o teu trabalho, sou seu fã, na verdade sim, eu acredito que hoje eu concorreria a uma vaga no Senado. Então, sai pelo Senado, PTB Rio de Janeiro. PTB Rio de Janeiro. Ana, sua pergunta para a deputada. Deputada, como nós conversamos nessa semana nos pingos, muito, obviamente, está muito claro que o STF, ele tem, decidiu seguir um caminho inconstitucional, alguns ministros mais do que os outros, né, infelizmente uma corte constitucional que deveria salvaguardar a nossa Constituição.